Só gosto de um amor só Só gosto de um amor só Só gosto de um amor só Eu ia morar no Rio Vou morar em Maceió Só gosto de um amor só Só gosto de um amor só Eu ia morar no Rio Vou morar em Maceió Desse o farol, ai que coisa boa Vou pra beira da lagoa comer peixe com pirão Vou a levada, ponta grossa, bebedouro Essa terra vale ouro, vou lhe dar meu coração Eu vou embora Só gosto de um amor só Só gosto de um amor só Eu ia morar no Rio Vou morar em Maceió Só gosto de um amor só Só gosto de um amor só Eu ia morar no Rio Vou morar em Maceió Desse o farol, ai que coisa boa Vou pra beira da lagoa comer peixe com pirão Vou a levada, ponta grossa, bebedouro Essa terra vale ouro, vou lhe dar meu coração Só gosto de um amor só Só gosto de um amor só Eu ia morar no Rio Vou morar em Maceió Só gosto de um amor só Só gosto de um amor só Eu ia morar no Rio Vou morar em Maceió 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 Obrigado.